Boa noite a todas e a todos. É uma alegria estar aqui. E eu estava vindo a Farroupilha hoje pensando, né? Poxa, eu estou indo para o município onde o Sartori nasceu. Não é a primeira vez que eu venho aqui com toda certeza. Mas de repente nessa condição e fico muito feliz de encontrar tantas mulheres aqui hoje nesta noite. Quando me convidaram e disseram que era na Câmara de Vereadores, eu ainda lembrava da outra Câmara de Vereadores. E eu imaginei um público, sei lá, 30, 40 mulheres, né? Aí cheguei aqui, fiquei muito surpresa, mas fiquei muito feliz também. Quero saudar a primeira-dama aqui de Farroupilha, a França Somense, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Vandré Fardim. A Márcia, chefe do escritório de Matera Ascara aqui em Farroupilha, que foi quem me convidou. Eu conheço há muito tempo, com os clubes de mães, diversas vezes eu participei dos encontros de clubes de mães. Já convidei a Márcia, quando presidia com a missão de Agricultura da Assembleia Legislativa. No mês de março fizemos um debate onde a gente falou da mulher trabalhadora rural. E a EMATER tem um trabalho muito forte nisso, de valorização da mulher, de conscientização da mulher, do papel que ela tem, da força que ela tem, do trabalho que ela faz. Quero saudar também a coordenadora, a coordenadoria municipal da mulher, a Clarice Balporto. Saudar o Bolivar Pascoal, assessor do deputado Boésio, que representa o deputado aqui, o deputado Boésio, que intermediou essa minha vinda, foi lá no meu gabinete e disse Maria, se eu te convidar, vocês vão, elas querem te convidar. Eu disse, não. Aí me mandou um recado, escolhe uma data. Daí as gurias vieram fazer o convite oficial, a Lenise, a Márcia. Saudar aqui a vereadora Tetela, que também estava lá junto, e em nome dela quero saudar também todos os vereadores que estão aqui presentes. O deputado Boésio estava tão preocupado, que ontem ele me ligou meio que assim, ó, vai mesmo. Não, eu vou, eu comprometi, eu vou. Hoje eu estava chegando em Nova Milano, ele me ligou de novo. Eu digo, não, eu estou chegando, estou em Nova Milano, eu vou cumprir o que a gente combinou. Então, gente, saudando a todos. Me pediram para falar sobre políticas sociais, o que a gente está fazendo na secretaria, no nosso gabinete. E eu gostaria assim, antes de entrar nessa situação, porque eu ouvi, prestando atenção aqui, mas o vereador André me alertou para isso e eu acho que é o momento da gente colocar, né? O papel da mulher na sociedade. Porque nós conquistamos muitos espaços. Nós conquistamos o direito de votar, nós conquistamos o direito de trabalhar, nós conquistamos de estar em qualquer profissão. Hoje não existe nenhuma profissão que seja impedimento para as mulheres. Outro dia fiquei bem surpresa, porque vocês sabem que um navio para atracar num porto, ele precisa de um prático, que eles chamam de prático, que alguém que chega quando o navio está chegando lá no porto, ele vai numa lancha, ele sobe por uma corda e é ele que conhece o caminho para atracar o navio. E outro dia descobri que tem mulheres também fazendo isso. E aí a gente imagina, né? Olha só, uma mulher atracando o navio. Mas tem mulheres na NASA, tem mulheres em todos os lugares. E a gente diz assim, puxa, quanta conquista, né? Mas o bonito da nossa conquista, mas que também nos dá muito trabalho, é que nós conquistamos todo esse espaço e não deixamos de lado nada do que era a nossa responsabilidade ou o nosso compromisso. Nós continuamos donas de casa, nós continuamos mães, nós continuamos responsáveis por tudo e abraçamos mais isso. É dizer, nós somos em busca de conquistas, não no sentido de melhorar a nossa vida, de nos dar mais, né? Melhora a nossa vida, a vida, claro que melhora, mas nós carregamos toda a nossa responsabilidade cultural, social e carregamos juntos. Eu sempre digo que o homem, quando ele sai de casa para trabalhar, fecha a porta e ele vai tranquilo, porque ele sabe que a vida da casa vai continuar acontecendo. A mulher, quando sai de casa, ela está pensando se o filho já está na escola, se ele esqueceu a merenda, se ela tem que levar no médico de tarde, se a auxiliar da casa empregada não chegou, como é que vai ser o almoço. Ela sai e carrega toda a situação junto e vai tentando resolver. Ontem nós estávamos numa palestra com as primeiras damas, no encontro dos prefeitos da famosa e, de repente, uma prefeita até estava ali e usou um pouquinho o celular enquanto ela estava na mesa e ela disse, olha, gente, desculpe, mas estou com uma filha doente e a gente tem que, a gente não abre mão, né? A gente sabe que tem prioridades e nós temos prioridades nas nossas vidas, além da prioridade, da profissão, da autonomia, mas a gente, nós somos cuidadoras, né? Por natureza, eu acho, assim, culturalmente, nós somos a que cuida da família, que cuida, quer que todo mundo esteja bem e a gente tem que levar, gente, para a sociedade, para a política, essa forma de ver, levar esse cuidado para a política, levar esse jeito de que a gente cuida de família, de cuidar da sociedade. Essa é uma das grandes tarefas e a Michele Bacelar, que já foi presidente do Chile, agora está sendo presidente de novo, quando ela largou a presidência do Chile, ela foi coordenar a ONU Mulheres. Nós estamos num momento da sociedade onde a ONU, que é o órgão das Nações Unidas, entendeu que era necessário criar, dentro da ONU, algo que pensasse nas mulheres, no papel das mulheres no mundo. E ela diz o seguinte, que a sabedoria, a tenacidade, a solidariedade das mulheres é o saber, é o conhecimento mais mal aproveitado do mundo. Porque fica muito para nós e a nível de sociedade, de mundo de fora, fica restrito. E ela diz assim, está na hora dessa metade da população ser ouvida, fazer parte e fazer as mudanças da sociedade. Porque nós temos essa preocupação e nós, nos envolvendo, podemos fazer muitas mudanças. Elas começam pequenas, elas são sementes, assim como foram as nossas conquistas. Mas chega um belo dia que a gente vai colhendo aquilo que a gente foi conquistando. Então, gente, para que haja uma verdadeira transformação social, é necessário que toda a sociedade, de forma solidária e criativa, seja protagonista nas ações, em busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Sartori tem uma frase, que ele dizia muito aqui em Caxias e continua dizendo, que o poder público sozinho não consegue resolver todas as questões. Tem que envolver a sociedade, tem que ter parceria, tem que ter comprometimento da sociedade. As políticas sociais, de forma articulada e coordenada, elas devem garantir os direitos humanos com equidade e justiça. Vamos fazer políticas sociais, ou seja, investir no que temos de mais precioso, que é o ser humano. Protagonismo e solidariedade. As políticas sociais devem ser efetivadas com a conjunção de todos, governo, parlamento, sociedade, servidores e, principalmente, os beneficiários. A solidariedade deve ser a ferramenta para a transformação social. Kafka dizia o seguinte, a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Ser solidário representa isso. Respeito pela dignidade humana. Precisamos ter criatividade para superar os obstáculos, os gargalos, financeiros, humanos, materiais, culturais e encontrar alternativas exequíveis. Quando a gente tem um projeto, a gente quer fazer alguma coisa, primeira preocupação, recurso para fazer. E muitas vezes a gente pode fazer e ser criativo para ir buscar também esse recurso. Porque se a gente esperar ter o recurso disponível, muitas vezes a gente não tem. E se a gente não tem, não não tem, então não faça. Não. A gente busca, a gente vai encontrar alternativas e a solidariedade faz parte dela. Então é importante que todo esforço produza resultados. Nós temos hoje no Estado uma nova estrutura de Estado. E dentro dessa estrutura, o governador eram 29 secretarias, transformou em 19, 20 agora. E algumas secretarias foram mudadas, foram agrupadas dentro de outras secretarias. A Secretaria do Turismo juntou com a do Esporte e Lazer. E a Secretaria da Mulher está hoje dentro da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, onde está lá a política para a juventude, a política dos idosos, todas as políticas sociais, os conselhos estão lá. Então, o que que se viu? Precisávamos fazer mais com menos. Precisávamos fazer a articulação. Por que, gente? Porque as ações que estavam sendo desenvolvidas, que tinham resultados, elas vão continuar sendo desenvolvidas. Porque o papel da Secretaria da Mulher, ele não é um papel, ele não tem uma missão final de execução. Então, o que que aconteceu? Aí nós vamos olhar assim. A preocupação com a violência contra a mulher. Quem é que cuida disso? A delegacia da mulher. Onde é que está a delegacia da mulher? Dentro da Secretaria de Segurança. Temos que nos preocupar com a saúde da mulher. Quem é que cuida da saúde da mulher? A Secretaria da Saúde. Temos que arrumar emprego para as mulheres. Quem é que vai capacitar essas mulheres? Tem a Secretaria do Trabalho e Emprego e Desenvolvimento Social que faz esse papel. Então, o que que faz o Departamento Ajo da Mulher? Ele faz essa articulação. Ele vai ver onde precisa a delegacia da mulher, vamos falar com a secretaria que faz isso. Onde precisa fazer curso de capacitação da mulher? Vamos falar com a secretaria que faz isso. Onde precisa cuidar da saúde da mulher? Vamos tratar com a secretaria que faz isso. Essa articulação é que precisa ser feita e que está sendo feita. Então, algumas questões estão andando. Capacitação de delegacias especializadas. A instalação das salas lilás, que é a sala de atendimento às mulheres. Patrulhas Maria da Penha. Agora, dia 30, foi aberta, foi instalada mais uma em Santa Maria. Os centros de referências municipais e o atendimento especializado jurídico psicossocial para as mulheres. Grande parte do trabalho quem faz é o município, não é o Estado. O próprio departamento articula com as secretarias municipais ou com as coordenadorias municipais para que aconteça lá no município. Estamos ampliando a rede e agregando parceiros através da transversalidade das secretarias e buscando romper o ciclo de violência, retirando a mulher da dependência econômica do companheiro, normalmente o agressor. De que forma se faz isso? Com a capacitação profissional e a inserção no mercado de trabalho. A autonomia financeira da mulher possibilita ela, muitas vezes, a romper com esse ciclo. Mas também, gente, estamos readequando o enfrentamento dessa violência. Porque não basta só tirar a mulher da situação da violência, você leva ela para uma casa de proteção. se a gente não fizer uma coisa que tempos atrás, esse, não muito. Agora eu acho que já vai começar a mudar um pouco isso. Mas eu reuni logo no início do governo Sartori com algumas mulheres e elas ficaram meio chocadas comigo, mas porque eu disse assim, gente, temos que cuidar da mulher que é agredida, temos que protegê-la, dar todo o cuidado. Mas nós temos que tratar o agressor. Porque se a gente não tratar o agressor, pode até levar a uma situação bem difícil, que tenha que até separar. Mas o que vai acontecer, gente? Ele vai encontrar outra mulher e ele vai agredir a outra mulher depois. Aí uma mulher diz, não, nós temos que cuidar da mulher. Não, nós temos que cuidar da mulher. Mas se nós queremos romper esse ciclo de violência, nós temos que ter o cuidado com o agressor também. Ele tem que ser penalizado pelo que fez? Tem. Mas essa penalização tem que ser ele se tratar para não fazer mais isso. Tem que se ressocializar nisso. Porque é isso que vai fazer a diferença na sociedade. Porque senão a gente vai sempre reproduzindo o mesmo ciclo. A mulher foi agredida, a mulher sofreu violência, tira a mulher. Esse mesmo homem daqui uns dias, daqui um ano, dois, está com outra mulher e vai praticar a mesma história e vai aparecer de novo na delegacia. Então a gente não rompe com o ciclo. Bento Gonçalves teve uma experiência muito bonita nisso. E eles tiveram assim, olha gente, estavam acompanhando os dados. Caxias também está fazendo isso. E deve ter diversos municípios que estão fazendo, mas vou falar porque desses eu tenho dados. De Bento Gonçalves, gente, eles trataram muitas vezes é a bebida que gera todo esse problema. Então faz com que ele, bom, você fez isso, agora você vai ter que, qual é o problema? O psicólogo vai ver, é porque bebe, é porque isso. Bom, vamos tratar. Isso vai fazer a diferença. Eles não tinham zero de reincidência, gente, dos que foram acompanhados e tratados. nenhum deles, até o momento que me deram assim, pelo menos por um tempo, né, não sei se até o resto da vida, mas enfim, esses que passaram por esse processo, nenhum deles voltou a agredir. Então acho que a gente tem que readequar isso, fazer a proteção da mulher, porque precisa, mas também, eu digo para vocês, eu tenho visto algumas coisas no Estado, que a gente, no município menor, a gente não tinha essa abrangência. Eu visitei outro dia o instituto onde as crianças que são violentadas passam lá para fazer a perícia. Vocês não imaginam a quantidade de situações que a gente encontra, que a gente vê. E muitas vezes o agressor é dentro da família, é o pai. Teve agora essa semana, uma semana passada, uma menina de cinco anos que morreu e foi violentada pelo próprio pai. Então a gente vai se deparando com algumas situações assim que realmente assim nos chocam, mas nos lançam um desafio. A gente precisa fazer alguma coisa para mudar essas realidades. Então, nessa questão da mulher, eu vou assim, passar mais nesse sentido, né, que a gente precisa realmente assim, incluir a mulher no mercado de trabalho, porque isso pode fazer a diferença na vida dela, para tomar uma atitude, mas se a gente também tiver a atitude de cuidar do agressor e de tratar esse agressor, a gente pode fazer muita diferença. Algumas vezes é a droga, outras vezes. Vocês têm uma ideia, gente? Conversava com o secretário da Segurança, nós temos um projeto que nós queremos trabalhar diversas áreas, nas 19 cidades onde já tem maiores índices de violência no Estado. Desde a escola, a saúde, fazer projetos específicos, criar condições para mudar essa realidade. O secretário nos diz o seguinte, gente, 80% dos problemas que se tem na área de segurança advêm da droga, da bebida. Então a gente está fazendo uma grande ação que é, se vocês estiverem acompanhados pelos jornais essa semana, ontem mesmo, foi uma das maiores apreensões que já aconteceu no Estado de droga, porque a gente vai diminuir a violência se a gente tirar isso do mercado. Então não adianta ter um policial, porque a gente gostaria de ter um em cada cantinho, né, mas não tem, porque se ele estiver naquele canto, pode estar acontecendo ali no outro, bem pertinho, que não. Então nós temos que trabalhar com as causas que geram essa violência. E a gente está fazendo algo nesse sentido. As ações de... Pode passar nessas, se eu achar. Vai ali para o gabinete de políticas sociais. Um dos nossos objetivos hoje qual é? Promover e acompanhar as políticas sociais desenvolvidas pelo governo do Estado de forma transversal. Promover a integração com as entidades assistenciais, prestação de serviço social e comunitário, compatibilizando-as com a execução das políticas sociais do Estado. O que nós fizemos? Bom, chegamos lá, janeiro, fevereiro e março, mês da mulher. Em vez de cada secretaria fazer a sua ação no Dia da Mulher, nós reunimos todas as secretarias, reunimos o Fórum da Mulher Estadual, o Conselho da Mulher, fizemos uma programação conjunta. Cada um fez a sua, aquilo que ia fazer, mas fizemos um calendário do mês da mulher. E divulgamos esse calendário, participamos, estivemos num dia 8 lá na redenção. Estava lá o Ministério Público, estava lá a Justiça, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, estava a Secretaria da Saúde, fizemos campanha de doação de sangue, o Cine estava lá encaminhando mulheres para emprego, eles têm como o Cine Volante, estava lá encaminhando, quer dizer, fizemos diversas ações dentro de todo um conjunto, em vez de cada um fazer uma ação, vamos trabalhar todo mundo junto, que a gente atende muito mais, né? Aqui são algumas ações. O primeiro infância é melhor, gente. Aqui em Farroupilha tem o PIN? Não tem PIN aqui. Gente, o PIN é o primeiro infância melhor, é o cuidado com a criança desde o nascimento. Você acompanha a mãe gestante, mulheres em situação de vulnerabilidade social, é um programa do Estado, é uma lei atestadual, os municípios aderem ou não a esse projeto. E há o atendimento dessa visitadora, que ela vai na casa, ela orienta a mãe como cuidar do bebê, as vacinas que tem que fazer, como estimular a criança, brincar, todo o cuidado de zero a três. Depois tem de três a seis também. O que está acontecendo, gente? Os resultados do PIN são fantásticos. A nível de mundo, hoje o Rio Grande do Sul está sendo acompanhado pelos resultados. É um projeto até que veio de Cuba, que é Cuida Seus Ninos, Cuida do Seu Nenê, uma coisa assim, o nome deles lá. E que é o cuidado. E eu vi depoimentos lá em Caxias, nós temos, fez agora dez anos, eu acho, o PIN de Caxias, mas o do Estado tem um pouco mais. O que nós vimos lá? As mulheres dizendo assim, Eu sabia que eu tinha que cuidar do meu filho, mas eu não sabia que eu tinha que brincar com o meu filho. O que é o cuidado? Estimular o bebê. Se ensina a fazer o brinquedinho com o rolinho do papel higiênico, com a garrafinha de pet, com não sei o que, você faz um carrinho, você faz alguma coisa, você mostra as cores para as crianças, você vai cuidando, acompanhando. O que acontece com isso, gente? Uma criança bem amada, bem cuidada, dificilmente vai ser uma criança que vai ter problemas na sociedade. Ela é uma criança que vai se inserir na sociedade. Então a gente tem que fazer isso. O que a gente está fazendo com o PIN? A gente quer, e alguns municípios conseguiram, colocar nos planos municipais de educação o PIN como uma ação transversal da educação. Porque o plano nacional prevê ações transversais da área da saúde, educação e existência social e o PIN é isso. Nós fizemos um levantamento, eu não sei se a secretária de educação está aqui. Nós fizemos um levantamento, gente, porque tem uma lei que diz assim, 50% das crianças nas creches. Até 2022 nós vamos ter que chegar lá e não sei o que, e os prefeitos ficam preocupados, como é que nós vamos fazer e precisa de mais creches. Mas gente, nós temos municípios que tem 10% da população urbana e 90% é rural. Então, como é que você vai atender 50% das crianças na creche? O que nós fizemos, gente? O governador do estado criou um grupo de trabalho, onde estava educação, saúde, FAMURS, Agenda 2020, FE, enfim, secretarias para discutir isso. Hoje o Rio Grande do Sul tem um estudo que o prefeito vai chegar lá, entrar no site da FE, ele ainda não está, mas vai estar colocado e vai descobrir quantas crianças ele realmente precisa, para quantas crianças precisa de creche. Porque a FE fez todo um cálculo, dizendo assim, quantas mulheres nós temos em idade que tem filhos, quantas mulheres são elas chefes de família sozinhas, mães e não tem o pai, quantas crianças tem que tem só uma pessoa responsável por ela, bom, se essa pessoa é responsável por ela, para ela poder trabalhar para o sustento, essa criança precisa ir para a creche. Quantas famílias tem uma renda X que precisa dessa creche. Porque o que está acontecendo hoje, gente? Muitas vezes o prefeito se vê pressionado com uma ação judicial de abrir uma vaga numa creche, para uma família que talvez tivesse condições de pagar essa creche. Ah, mas eu tenho direito. Porque aquela família que realmente precisa, muitas vezes não vai buscar esse direito. Então vamos estabelecer critérios, vamos atender quem realmente precisa. Mas os prefeitos também precisam ter esses critérios claros. E esse trabalho vai dar isso. Esse trabalho que nós fizemos, dá essa resposta junto com a famosa. Vamos dar as vagas para quem realmente precisa. Se tivermos a mais, ótimo, aí nós vamos abrindo cada vez mais, mas com critérios. Né, gente? Temos as CIPAVs, que são as Comissões de Prevenção à Violência Escolar. Essa é uma experiência de Caxias que nós estamos levando para o Estado. Como deputada eu fiz uma lei criando as CIPAVs nas escolas. O que que faz, gente? A escola vai formar um grupo. Pais, alunos, professores, brigada militar, juizado, conselho tutelar, enfim. E vamos discutir qual é o problema da escola. Esse grupo vai discutir. Não, aqui nessa escola o problema é que a gurizada quebra muita classe, picha as paredes, faz não sei o que. Bom, como é que nós vamos tratar disso? Ah, não, aqui na escola é muita briga durante a aula de educação física, é muita briga no recreio, é muito não sei o que. Não, aqui na nossa escola tem droga entrando na escola. Como nós vamos abordar? Aí não é o professor sozinho. Eu sei que sou professora, muitas vezes a gente se dá sozinho, está vendo as coisas acontecerem e a gente diz assim, o que que eu faço sozinho? Agora, se tiver um comitê dentro da escola, esse comitê dá o respaldo para as decisões que vão ser tomadas. Não no sentido repressivo, no sentido de esclarecer, de mudar essa realidade, de orientar as crianças desde o primeiro ano. Por que que tem que estar brigando na fila? Por que que tem que estar brigando no recreio? Vamos conversar, vamos trocar o brinquedo, vamos fazer diferente. Gente, nós tivemos algumas escolas que no recreio era um problema na escola, o pátio era pequeno, etc. O que que eles fizeram? Gurizada do Grêmio. Botaram uma rádio. A direção da escola prestou uma caixa de som para eles e eles no recreio botam música, passam recado, o ambiente ficou bom e eles estão envolvidos, estão comprometidos com a escola. Ah, estavam pichando muito a escola, vamos levar o pessoal que faz grafitismo. Então tá, o muro da escola está feio, vamos grafitar todo ele então. Vamos aprender a fazer o grafite, fazer o desenho colorido e vamos fazer realmente uma arte. porque daí ninguém mais vai lá pichar em cima da arte, né? Tem essa conscientização. Vou dizer pra vocês, a experiência de Caxias no primeiro ano se registrava tudo o que acontecia na escola. O aluno discutiu com o professor, estava registrado. O aluno brigou com o aluno, está registrado. Primeiro ano, gente, foi seis mil registros. O Caxias tem oitenta e cinco escolas municipais. Dois anos depois, baixou para três mil registros. Quer dizer, diminuiu 50% dos problemas que tinha dentro das escolas. E pasmem, gente, entre esses três mil, só um envolvia droga. Só um. Por quê? Eu não quero dizer que não tem mais droga envolvendo as escolas municipais. Mas lá dentro não está mais acontecendo. Podem estar esperando eles lá fora da escola. Mas lá dentro já é diferente. Por quê? Porque não vai só o professor orientar. De repente, o problema é sério, leva o delegado da Polícia Federal. Ele tem outra postura. Ele vai lá não só dizer que não deve, mas ele vai lá orientar e dizer assim, ó, quem for pego traficando, levando, coisa, acontece isso, isso, isso e isso. Não fica só com medo de enfrentar. Vai lá e orienta. Alerta os outros. Olha, cuidado, não... Eles, de repente, começam a se afastar. Não estou dizendo que eles desapareceram, mas foram buscar outros recursos. Não está mais incomodando lá. Hoje, nós, no Estado, estamos começando a fazer nas escolas estaduais e vamos implantar prioritariamente nesses 19 municípios que são mais problemáticos. Se a escola formar, trabalhar com a cultura da paz e os alunos se envolverem com isso, gente, daqui 10 anos, 20 anos, eles estão na sociedade, eles estão com outra postura, eles estão comandando outras coisas de uma forma diferente. Um outro projeto que nós estamos fazendo, gente, chamado Escolha o Destino. Eu tinha já um conhecimento lá em Caxias que a gente podia e fazia, praticava, parte do imposto de renda da pessoa física, quando a gente faz aquela declaração completa, que nem eles dizem, a gente pode destinar para o fundo da criança e do adolescente ou para o fundo do idoso. Agora, fundo do idoso, porque agora foi criado, antes era só para o da criança. E aí, as pessoas vinham lá do Condica de Caxias. Marilena, contribui, mandavam uma cartelinha e tal, todo mundo. Estou abatendo o teu imposto de renda, declara. Aí cheguei no Estado e digo, gente, vamos fazer isso no Estado. Mas aí eu queria saber quanto dinheiro a gente podia segurar desses fundos aqui no Estado. Fui conversar com a Receita Federal. Gente, eles tinham dado de 2013, porque eles têm os dados sempre, depois de um ano que todo o imposto de renda foi recolhido, enfim. Em 2013, o Rio Grande do Sul poderia ter segurado aqui no Rio Grande do Sul para projetos sociais na área da criança e do adolescente, turno inverso da escola, música. O que vocês possam imaginar e fazer projetos? 415 milhões de reais. Poderia ter ficado no Rio Grande do Sul. Vocês sabem quanto ficou? 14 milhões. Nem 10%, gente. Porque as pessoas não sabem, porque as pessoas, não é que elas não queiram fazer, elas não sabem como fazer. Fora disso, gente, as empresas podem dar 1% do lucro que elas pagariam como imposto de renda, elas podem dar para os fundos. Vocês imaginam o volume que significa isso no Estado? Toda empresa podendo dar 1% do seu lucro. Porque a gente se queixa muito, né, eu estou na política, gente, eu sei, mas todo mundo diz assim, a gente paga, paga, paga imposto e não sabe para onde vai. Bom, esse 6%, meu, pessoa física, eu posso decidir para onde vai. Eu quero que vá para o idoso ou eu quero que vá para a criança. E eu posso decidir que ele fique aqui no Estado para que as entidades apresentem projetos e obtenham os recursos para realizar os seus projetos. Então, essa é uma grande meta. Nós já estamos trabalhando com as nossas empresas estatais. Tive a felicidade já, de ontem, era dia 30, algumas empresas, elas trabalham, fazem essa avaliação trimestral. E já tive duas empresas, três empresas que depositaram nos fundos. A Corsan depositou 100 mil no fundo da criança, mais 100 mil no do idoso. A Corag botou 15 mil no fundo da criança, mais 15 no idoso. A Sulgaz já colocou. E outras que eu ainda não sei, eu sei as que me avisaram. O Banrisula é uma fonte muito forte para isso. Qualquer banco, qualquer empresa pode fazer isso. Então, a gente está começando a fazer um trabalho agora. Segunda-feira eu já tenho reunião. Nós temos o Conselho Regional de Contabilidade de parceiro. Nós temos a parceiros voluntários. Nós temos a Ordem dos Advogados. Tentando expandir, levar essa ideia adiante. Fazer com que os gaúchos sejam solidários. Porque ele vai ter que pagar esse dinheiro de qualquer jeito. Então, vamos escolher. E isso, gente, pode ficar na cidade. Não necessariamente é para o Conselho Estadual. Se a cidade tem o seu Conselho Municipal e tem o seu fundo municipal, ela pode arrecadar o seu município. Ela pode fazer toda essa arrecadação para o seu município, para os seus projetos. E vai para o Estado aquela que ainda não tem. Mas que poderá, daí, apresentar um projeto no Conselho Estadual e ser contemplada com o projeto. Depois, pelo Conselho. Então, essa é uma meta muito grande, porque eu acho que a gente pode revolucionar o Estado se a gente conseguir aplicar esse recurso aqui nas políticas sociais. Quando a gente discute creche, nós temos que começar a pensar no idoso. Porque a tendência da população é que a gente vai ter, num determinado momento, mais idosos do que crianças. e o idoso precisa ter qualidade de vida. Então, a gente tem que realmente começar a nos preocupar com isso. Fizemos também uma campanha da Tarifa Social de Energia Elétrica. Fomos procurados, gente, pela CE, RGE e a SSUM, que existe uma tal de Tarifa Social, que as pessoas de baixa renda, que gastam pouca energia, elas têm desconto de até 60%. E quem paga essa conta somos todos nós. Não se preocupem, porque está diluído no preço da energia elétrica. Só que o que estava acontecendo? Estava vencendo o prazo e as famílias não estavam fazendo o recadastramento. E a Eletro Sul disse que quem não tivesse recadastrado ia cair fora. Eram 190 famílias no Rio Grande do Sul que estavam sujeitas a perder. Fizemos todo um trabalho, a Secretaria do Trabalho se envolveu com os CRAS, para conscientizar. Quero dizer para vocês, não atingimos todos o que a gente imaginava. Mas alguns também não foram contemplados mais porque já não estavam mais na situação de necessidade. E outros porque sempre tem os espertos, né? Ah, o meu pai é aposentado, tem uma renda baixa, não sei o quê. Então pediu uma ligação de luz no nome do pai. Aí, de repente, você descobria que tinha a tarifa social com o mesmo nome e mais do que o endereço. Aí isso também aconteceu. Algumas famílias acabaram perdendo, né? Mas a gente fez um esforço para que eles realmente fossem. Não que não tivesse... Gente, a conta da luz desde novembro, outubro do ano passado vinha com o recadinho. Até abril tem que fazer o recadinho. A gente pega a conta, bota na gaveta, paga e fim, não olha. E vinha o recado, e vinha o recado. E quando chegou em março, o que nós vamos fazer? Aí a gente correu um pouco atrás, não conseguimos regularizar todos ou talvez tenha ficado só os que realmente precisavam. realizamos um encontro com as primeiras damas do Estado para mostrar para elas o que o Estado faz que acontece nos municípios e que elas poderiam ser parceiras. Porque o papel da primeira dama, gente... Eu vi diversas frases, diversos preconceitos em função até disso, mas ela está ao lado do prefeito. E as pessoas usam muito para mandar o recadinho para o prefeito. Mas ela também pode levar o recadinho para dentro do governo também. E eu fiquei muito chocada quando eu conversava com o pessoal da Secretaria da Saúde para discutir a questão da mamografia das mulheres, etc. E o doutor me disse assim, Maria Helena, nós aqui na Secretaria da Saúde, a gente não executa, a gente projeta, vê, faz os levantamentos, os municípios, é que acontece o atendimento. E ele disse assim, vou te dar uma ideia, que a gente não tem como acompanhar para saber o que acontece. Ele disse assim, nós temos um kit que é um teste que se faz para fazer nas mulheres grávidas para a questão da sífilis e HIV. Porque se a mulher tiver, para o feto não ter, tem que começar a tratar e etc. E ele disse assim, está sobrando, está vencendo o prazo, eles estão ali. Mas até aí tudo bem, um erro da Secretaria, comprou a mais, tem menos mulher grávida. Mas está nascendo criança com sífilis congênita. Coisa que a gente imaginou que não tinha mais nem sequer a doença. Então lá na ponta, alguma coisa está falhando. E isso me fez ver o papel da primeira dama no sentido de que ela pode chegar. E eu desafiei ela e disse assim, vamos falar com o secretário da saúde de vocês e vamos ver se os testes estão sendo feitos ou se no município de vocês nasceu já alguma criança com o problema. Alguma coisa falhou. Ou a mulher não fez o pré-natal, que também pode ter acontecido. mas vamos ver porque é triste quando a coisa está disponível, porque quando não tem, não tem. É um problema. Mas quando está disponível, tem o cuidado e não acontece. Aí é dinheiro público posto fora. Então a gente tem que cuidar. E aí nós fizemos um catálogo, gente. E eu achei que assim, quando eu reuni, o que eu fiz? Eu reuni todas as secretarias e pedi o que vocês fazem e o que acontece lá nos municípios. Quais são os projetos mais importantes de vocês? Aí todo mundo saiu assim, ah, mas eu tenho isso. Ah, mas eu faço isso. Ah, mas eu faço aquilo. Essa história de tratar os homens que aconteceu ali em Bento foi uma delegada que me disse numa reunião dessa. Porque agora ela está em Porto Alegre, só em Bento a gente fazia assim, 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 assim. Tem como fazer. Então, vamos fazer. E até dentro das secretarias, os funcionários, porque não foi com os secretários, foi com os funcionários que a gente reuniu, teve uma coisa mais boa. A gente não sabia. Não sabia que se fazia tudo isso. E se a gente, se dentro das secretarias não sabe, vocês imaginam como é que a população vai ficar sabendo que isso está aí, está disponível. Então, essa informação, como é que a gente fez o catálogo? Qual é o projeto? O que ele faz? E quem é a pessoa responsável com o telefone dela? Porque é muito ruim quando a gente, se eu botasse assim, mamografia, Secretaria da Saúde. Ah, eu quero ver. Liga para lá. Vai atender uma pessoa, de vez em quando é um estagiário, uma telefonista, não, não estou sabendo. Frustra toda a expectativa. Então, eu pedi para elas, vocês vão me botar o nome da pessoa que é responsável, porque daí as pessoas vão ligar, as primeiras damas, as secretárias vão ligar para vocês, e vocês vão responder como se faz e o que se faz. O que eu imaginei que ia ser duas, três folhinhas, virou 64, virou um catálogo, gente, desse tamanho aqui, e a nossa capa, eu escolho o destino que a gente quer mesmo fazer, de arrecadar, são, só aqui, gente, são 64 ações, secretarias que tem, que acontecem nos municípios, para que eles saibam como fazer, agilizar o fazer acontecer. Fizemos um acordo com o Imama sobre o Mamamóvel, gente. Nós somos o Estado, eu tenho dito nas minhas palestras, onde eu falo, gente, a gente gosta de títulos, né, campeão disso, campeão daquilo, mas tem um título que eu digo que eu não quero mais por um grande som, o título de que nós somos o Estado onde o maior número de mulheres morrem por câncer de mamas. Eu digo, esse título nós não queremos, nós temos que passar ele adiante, quer dizer, eu não queria para ninguém, mas vamos fazer alguma coisa. Aí o Imama, eles têm o chamado Mamamóvel, é um ônibus que tem um mamógrafo dentro e que vai nos municípios e faz, ali vocês, não sei se vocês conseguem identificar. Reunimos com a Secretaria da Saúde, eles têm mapeado lá quais os municípios que não têm serviço de mamografia e começamos. Já estamos indo dos municípios. agora a julho, gente, nós temos a Semana Estadual de Luta contra o Câncer de Mamba. E eu quero fazer um desafio aqui para vocês agora. Quantas mulheres aqui acima dos 40, 50, está em dia com a sua mamografia? Quem tiver, levante a mão. Uau, gostei de ver. Gostei de ver, gente, é isso aí. Por que, gente? Nós não temos nada que nos proteja disso. A não ser encontrar, se tiver que encontrar, bem pequenininho. Por isso a mamografia é importante. Eu fui falar lá no encontro de primeiras damas em Brasília sobre isso. o projeto que a gente fez em Caxias, que era o Vigimama, e agora criamos o Vigimama RS. Não tem nada de diferente, mas a gente tem que estimular as mulheres a fazerem. Eu conversava agora com a doutora que cuida no estado disso, e ela disse, Marilena, está muito baixo o nosso número de mamografias. porque as mulheres esquecem, não vão. O que que acontece? A gente vai no médico quando a gente está doente. E quando a gente está doente, pode ser doença do fígado, do estômago, sei lá o quê, não vai pedir esse exame. O que que a gente fez em Caxias? A gente orientou que todo médico, a mulher chegando lá, podia requisitar, não precisava ser o ginecologista. Se a avó está levando o neto lá na consulta pediátrica, até o pediátrico pode fazer. O importante é que ela faça. Fizemos com o quê? Fizemos todo um incentivo, fizemos o colarzinho, botamos o colarzinho lá, fui buscar parceria. Por isso que eu digo, gente, a falta de recurso é uma coisa que a gente, quando a gente quer fazer, a gente... A prefeitura não podia pagar os colados, porque era brinde, não podia dar. Mas como é que nós vamos fazer? Eu fui pedir para o Banrisula, eu fui pedir para o Banco do Brasil, eu fui pedir para a Caixa Federal, eles botaram um login lá na propaganda, na coisa, e consegui 15 mil colares. Porque a gente tinha a possibilidade de 15 mil mamografias. Botamos os colares expostos lá nas UBS. E aí todo mundo via um colar bonito, da cor da uva. Ah, aquele colar eu quero. Quando trouxer o resultado da mamografia, ganha. Naquele ano, toda mulher que fez mamografia pela rede SUS, quando foi levar o resultado para o médico, ganhou. No ano seguinte, fizemos o brinquinho. E assim fomos criando para criar o hábito. Porque é isso que falta. Agora eu digo para vocês, se nós temos dificuldades aqui, eu vi nesse dia um palestrante, um médico do Piauí. Gente, só tem tratamento na capital. Só tem mamografia na capital. Só vai quando já descobriu que está grande mesmo, porque já notou que é bem complicado a nível de Brasil isso. Muito complicado. Mas aqui a gente ainda assim tem... Alguém me disse, vocês têm o maior número porque vocês controlam, porque vocês fazem os registros, porque tem um populacional grande também. Uns dizem porque a gente se alimenta bem, porque a gente vive mais, porque... não tem uma explicação. A única coisa que a gente tem que fazer é que se a gente pudesse... A nossa prevenção é fazer, é se cuidar. E eu sempre digo, a mulher é sempre a cuidadora de todos. A mulher cuida dos filhos, leva para o médico, cuida do sogro, da sogra, né? Do marido. Os maridos são aqueles que a gente, quando eles estão doentes, a gente tem que dizer e marcar e pedir para ir, porque senão eles não vão. A gente deixa de cuidar da gente. E se a gente não estiver bem, a gente não vai cuidar direito também deles. Então a gente tem que se cuidar também. Fizemos a campanha do agasalho, gente. A campanha do agasalho do Estado, vocês diriam assim, não tem muito sentido, né? Porque cada município faz a sua, resolve os seus problemas. Só que o que acontece, gente? Nós temos muito município, muito pobre, municípios que têm regiões de assentamento, quilombolas, índios, e eles não conseguem atender dentro do seu município. Então a gente faz a campanha do Estado, nós temos a central de doação. Só aqui da Serra, para vocês verem, a Defesa Civil levou para Caxias, levou de Caxias e de outros municípios aqui da Serra, há duas semanas atrás, 20 mil peças. Porque aqui já fizeram, já atenderam a demanda, né? Ontem mesmo eu falei com uma primeira dama, ela disse assim, Marilena, que bom te ouvir, que quem tem sobrando pode mandar para a central, que ela vai mandar para o município que está faltando. Porque eu tenho coisa sobrando lá, eu já atendi, agora eu estou precisando de cobertor. E essa é uma grande dificuldade, gente. Então agora, o que eu fiz outro dia? Não tínhamos dinheiro para fazer patrocínio, para fazer grandes campanhas. A gente foi criativo. O Sartori brinca, porque ele disse que foi o evento mais bonito que teve no Palácio. Convidamos o pessoal da imprensa, artistas, jogadores de futebol, para fazer um desfile, onde, ao término do desfile, eles doariam uma peça, um agasalho. Gente, Marta Medeiros foi desfilar para nós, Cristina Ranzolim e foi desfilar para nós. Rosane Oliveira, da área política, da Zero Hora e coisa, foi desfilar para nós. Para nós não. Fazer um gesto de solidariedade. O Tinga, jogador de futebol, de tudo. O guri de Uruguaiana foi lá e fez o desfile dele, fez a fala dele. Essa solidariedade é o que a gente quer. E essa é fundamental. Porque eu sei que todos que foram ficaram felizes por terem ido. de todas as rádios, de Porto Alegre, de imprensa. Os únicos convites de alguém que não foi, foi assim. Por serem exatamente da imprensa, eu disse assim, Maria Helena, é bem o horário que eu tenho que apresentar meu programa. Os meninos do Pretinho Básico foram convidados, não foram mais falaram no programa, olha gente, a gente queria estar lá, mas nós temos que estar aqui, então não deu, mas ajudem, façam a doação. times de futebol no Internacional, outro dia fez um jogo, tinha o jogo no domingo, no sábado, eles fazem uma brincadeira lá do pênalti, não sei o que, gol, não sei, para participar da brincadeira tinha que levar um agasalho, 15 mil agasalhos, gente. Agora, publicidade, alguém nos questionou, não, mas vocês não investiram, não tem clipe na TV, que a TV é mais cara. Eu disse, gente, mas nós não temos para investir, vai ter que ser aonde nós conseguirmos atingir. Ah, mas vamos conseguir menos. Bom, mas vamos atender a demanda que nós temos. E aí uma empresa viu, sentiu a necessidade e disse que queria nos ajudar na publicidade. Eu disse, não, uma parte a gente até quer, porque a gente queria levar para as rádios do interior e tal, mas eu disse assim, pergunta-se uma parte disso aí, eles não compram um cobertor para nós. Topou, ele disse, olha, 20 mil eu vou dar em cobertor. Uma secretaria lá do planejamento resolveu, nós vamos dar cada um, em vez de dar uma blusa, uma gasalha, quem quiser dar blusa, gasalha, dê, cada um vai dar um cobertor. E nós estamos fazendo, recebendo esses cobertores, teve um grupo de, uma confraria lá de Porto Alegre, que fez uma janta lá no Palácio, lá no Galpão Crioulo, lá embaixo, levaram tudo, fizeram, cobraram, e a renda era para uma entidade, me pediram para me indicar. Eu disse, eu quero que vocês deem esse, eles não iam dar dinheiro, que entidade precisa? A entidade está precisando de tinta para pintar, etc, etc. Tá bom, Maria, nós vamos comprar as tintas e vamos lá entregar. Mas eu só quero contar para vocês, porque tem algumas coisas na vida da gente, de vez em quando, a gente está chateado, com uma série de coisas, cansado, não dá certo, mas daí tu lembra de outras coisas, de vez em quando, eu me pergunto, por que que eu estou aqui? E aí, de vez em quando, vem alguma coisa na minha frente, eu digo, agora eu sei por que que eu estou aqui. E aí eu disse assim, vocês vão doar isso lá para casa Cônigo de Nadal. E aí, no dia da janta, eu fui lá e expliquei, expliquei o que que era, que era uma casa que atendia, crianças com deficiências, crianças abandonadas pelos pais, que não tinham, estavam sob a responsabilidade do Estado. Depois disso, um senhor veio e disse assim para mim, na janta, Maria Helena, essa casa que tu está indicando para receber, é a casa onde a gente encontra felicidade, e eu pensei, tipo, uma casa com tanta dificuldade, e eu disse, é. E aí ele começou a rir. Ele disse, é. Porque quando a gente vai lá e vê o que a gente vê, a gente sai de lá dizendo, como eu sou feliz, como eu tenho isso, eu tenho aquilo, como eu sou feliz. E foi tão engraçado, que o dia que eu fui lá, que eles iam entregar, um rapaz do palácio foi na frente para ver onde era e tal, eles fazem para ver o que que vai, ah, está tudo certo. E ele voltou, chegou lá no meu gabinete, e disse para as mulheres assim, a Maria Helena sabe onde ela vai? Sim, ela sabe. Mas ela sabe mesmo o que que ela vai encontrar lá? Sim, ela sabe. Diz ele, meu Deus, ele assim, eu saí de lá e vim pensando, como eu sou feliz. Então, gente, realmente, quando a gente vai e vê situações, a gente descobre, né, que a felicidade muitas vezes está tão perto da gente, que é só olhar um pouquinho para o lado, que a gente descobre o quanto a gente pode ser feliz. Então, eu contei isso para vocês, gente, porque é esse papel que a gente tem que fazer. A política social tem que ver esse lado. Não adianta a gente criar grandes projetos. a gente tem que ver aqueles que são importantes. E tem que tentar fazer da forma como a gente puder fazer. Nós estamos no Rio Grande do Sul, numa situação financeira muito difícil. Mais do que difícil, quando a gente, assim, chegou no fim do poço, sim, chegou no fim do poço, mas a gente tem que sair. E a gente tem que fazer, o Sartori sempre diz, temos que fazer mais com menos. Não vamos esperar que as coisas venham. Esperar que tem o dinheiro para fazer. Vamos ver o que dá para fazer e vamos fazer. E é isso que a gente está tentando. Por isso, gente, esse escolha é o destino. Quando eu fui olhar, porque quando eu disse que eu queria saber quanto dinheiro, e eu disse para o Sartori, eu tenho que falar com o cara da Receita. E de vez em quando, nós mulheres somos chatas, né, porque o que o cara da Receita tinha que me receber. Mas ele foi super legal. Quando nós ligamos, que a gente precisava falar com ele, ele disse, não, eu vou aí. Eu vou lá no palácio, vou lá falar. E veio, e eu disse para o Sartori, eu disse, não, hoje vai vir o cara da Receita porque eu quero saber. Ele faz o projeto, o que você quer saber? Tanto do dinheiro. Ele disse, eu quero saber qual é a possibilidade. Quando eu contei para ele qual era o Valora, e quando eu conto para as pessoas o quanto a gente pode buscar nisso, ele entendeu por que a gente queria saber. Porque se é por pouco, bom, é por pouco, vale, mas é muito. O nosso grupo estipulou que a gente quer ficar, conseguir arrecadar 25%. E eu disse, meu Deus, 10% já seriam 50 milhões, né, 25%, cento e tantos milhões. Vai ser uma luta. Talvez, em quatro anos, a gente consiga chegar a isso. Mas eu tenho absoluta certeza, hoje mesmo, um funcionário lá do palácio, um secretário, me disse assim, Maria Helena, tu sabe que eu depositei 1.400 lá para o fundo e vou receber de volta do Imposto de Renda porque eu tenho a restituir. E esse dinheiro ficou, ficou para o fundo, vai ser usado aqui. se ele não tivesse feito, ele até ia ter uma devolução, né, mas o dinheiro não tinha ficado aqui. Então, fazer, isso poderá fazer a grande diferença que a gente precisa na área social. É buscar essa solidariedade. É tão simples, nós estamos fazendo agora uma cartilha para divulgar como fazer. estamos preocupados em que todos os municípios tenham os seus conselhos. Nós não estamos querendo. Ontem, uma prefeita me disse assim, Maria Helena, eu vou te deixar aqui uns projetos que eu tenho na área social, porque eu fui tentar buscar o dinheiro e me disseram assim, não, nós vamos dar para a Maria Helena. Gente, ninguém vai dar para mim. Eu disse assim, tu pode apresentar para o nosso conselho, agora, se tu tiver o conselho, também pode. Eu não estou dizendo que tem que ser só para o conselho estadual. E a gente vai fazer a campanha para que os municípios façam, os seus municípios que arrecadem, a gente só quer saber o quanto disso vai ficar. O único compromisso que o município vai ter conosco é de dizer assim, no final do ano, neste ano, o município de Farroupilha arrecadou 10 milhões. Caxias do Sul, com toda a campanha que vem fazendo há muitos anos, já está conseguindo arrecadar em torno de 20%, gente. Então, a nossa meta de 25% do Estado não está tão longe. Com o tempo, eu acho que a gente vai conseguir chegar. Bom, eu quero também agradecer, eu vou encerrar porque o nosso horário já está bem adiantado, agradecer a presença de vocês, agradecer mais uma vez o convite, o deputado Boécio que intermediou, mas da Marcia, da Tetela, da Prefeitura, que também faz parte deste convite, que mobilizou vocês para contar um pouquinho do que a gente está tentando fazer, a gente está fazendo, porque essa articulação das secretarias do Estado com os municípios é fundamental. muitas vezes, a gente deixa, as coisas deixam de acontecer porque não se sabe que elas poderiam acontecer. e a falta de informação muitas vezes é que faz isso. Assim como, gente, para este fundo do Escolha o Destino é a falta de informação, porque com todas as pessoas que eu falei até hoje e digo, as pessoas, como é que eu faço para fazer? Eu quero fazer. As pessoas só precisam saber como fazer. é essa informação. Então, agradeço por vocês terem vindo e por ter passado essa informação para vocês, para que vocês também passem adiante isso, procurem buscar para que vocês possam atender também as demandas aqui de Favopilho. Vocês, aqui tem grupos de clube de mães que eu já vi porque elas estão aqui de uniformezinho, já vêm organizadas. Eu tinha muito envolvimento com os clube de mães lá de Caxias, lá são quase 90. Mas dizer para vocês que vocês também, se vocês do clube de mães fizerem um projeto, vocês vão poder buscar no fundo do idoso também recursos para realizar o projeto de vocês. Alguém vai ter que fazer esses projetos. A sociedade vai ter que se organizar para isso. Porque esse dinheiro não vai ser um dinheiro que o Estado vai decidir o que fazer. O Estado, as entidades do Estado também vão fazer projetos para buscar esse recurso. Então, esse recurso vai ser um recurso que todos os gaúchos através de projetos poderão buscar. se o Conselho entender que o projeto é sério, realizável, vai disponibilizar. Então, a gente não está fazendo isso para atender o Estado. A gente está fazendo isso para atender as ONG, as associações, as organizações que já fazem um trabalho social e que poderão fazer melhor esse trabalho se tiverem mais recursos. um dia recebi um... Só para encerrar, mas são algumas experiências. Eu recebi um senhor de Pelotas que ele atende as crianças para não ficarem na rua, para dar um estilo para jogar futebol. Escolinha de futebol ele tem lá em Pelotas. e ele vinha para Porto Alegre que esse grupo de meninos ia disputar um campeonato em Porto Alegre, eles não tinham alojamento, queriam ver onde é que podiam ficar e a gente foi atrás para conseguir. Mas ele me disse uma coisa assim, eu precisava ter recurso para dar pelo menos um lanche da tarde para essas crianças. Jogar futebol vocês sabem que eles adoram, mas eles também precisam se alimentar. E ele disse assim, eles jogam de pé descalço, precisaria ter um tênis para cada um deles. Então eu digo, gente, tem gente fazendo tanta ação que falta tão pouquinho e faz mesmo assim. Eles estão jogando de pé descalço, mas estão lá, estão lá sendo orientados, quem sabe um dia vai sair um Pelé, um Neymar ou sei lá o que. Então eu vejo assim as pessoas preocupadas, solidárias, querendo fazer e aí eu vejo todo esse dinheiro indo embora e não ficando aqui. Por falta de conhecimento nosso, por falta de decisão nossa, de dizer eu vou contribuir e isso vai ficar aqui. Gente, muito obrigada.